1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Numa festa imodesta como esta Vamos homenagear Todo aquele que nos empresta sua testa Construindo coisas pra se cantar Tudo aquilo que o malandro pronuncia E o otário silencia Toda festa que se dá ou não se dá Passa pela fresta da cesta e resta a vida Acima do coração que sofre com razão A razão que vota no coração E acima da razão a rima E acima da rima a nota da canção Bemol natural sustenida no ar Viva aquele que se presta a esta ocupação Salve o compositor popular Numa festa imodesta como esta Vamos homenagear Todo aquele que nos empresta sua testa Construindo coisas pra se cantar Tudo aquilo que o malandro pronuncia E o otário silencia Toda festa que se dá ou não se dá Passa pela fresta da cesta e resta a vida Acima do coração que sofre com razão A razão que vota no coração E acima da razão a rima E acima da rima a nota da canção Bemol natural sustenida no ar Viva aquele que se presta a esta ocupação Salve o compositor popular Maravilhoso 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 Que luxo Que luxo